Ora muito bem, ora muito bem, chegamos. Boa tarde, minha Angola querida, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa nesta... Acho que é a penúltima, né, Delice? Esta é a penúltima semana do ano, né? Penúltima semana do ano. O calendário marca dia 18 de dezembro de 2023. Estamos há poucas semanas para despedirmos 2023. E desta feita nós queremos começar a aproveitar e desejar festas felizes a todos os nossos irmãos angolanos. E não só aqueles que escolheram Angola para viver. Um grande abraço, festas felizes. A esperar que vocês tenham um bom momento na companhia dos familiares e amigos. A esperar que coisas boas aconteçam em vossas vidas. É o que esta equipa do Meio de Angola deseja a si. E o canal de forma geral deseja a si. Ainda estamos na ressaca dos nossos 15 anos de TV Zimbo, que foram muito bem vividos. A semana passada, na quinta-feira, comemorámos o nosso 15º aniversário, com uma mega festa, desde a emissão especial até o show de Yuri da Cunha. E claro está, culminou igualmente com uma festa, mas um grande boda. Imaginem boda. Imaginem boda. Isso, boda. E a grande boda. É isso aí, Vitor. Uma festa bonita porque vocês devem calcular que 15 anos, o rapaz é adolescente, o rapaz já fala, aliás, já está na escola. Aliás, ajudem-me lá. Meu realizador, Ninelmo Ribeiro. Com 15 anos, está já a se estudar que classe, mais ou menos? Já a perguntar que classe? 15 anos. Quarta, quinta? Sexta classe? Acho que quinta, né? Oitava já? Oitava? Sétima ou oitava, aproximadamente. Ou seja, estou a querer dizer que aos 15 anos, o rapaz já tem juízo. Ou seja, a TV Zimbo já está madura, tem estado a caminhar muito bem. Claro, muito por conta também do carinho que os nossos telespectadores têm por nós, que nós queremos saudar, cumprimentar e agradecer por todo o sentimento de carinho, por todo o sentimento que nos enviam de concórdia, de paz, de alegria. Muito, mas muito obrigado mesmo. A TV Zimbo agradece. Estes 15 anos, sempre colocamos em primeira mão, em primeira instância, os nossos telespectadores, dando voz e vez àqueles que nos acompanham. Aliás, o lema deste ano foi, juntos fazemos história. E realmente fizemos e contamos muitas histórias com os nossos irmãos angolanos. E por isso mesmo, queremos agradecer a toda a gente pelas felicitações, pelo abraço amigo e por todos aqueles que nos acompanham. Esta semana é a semana da artista Solange de Neri, que é a nossa artista da semana, que ela é muito querida, ela é muito apreciada e faz boa música gospel. E quando realmente, na sexta-feira, nós vamos ter a grande oportunidade de ter aqui Solange de Neri, contando a sua história a nível da música. Ela aqui é natural de Cabinda e de lá fez uma brilhante carreira até chegar à cidade capital. Bom, hoje também é um dia especial do nosso realizador, Isid Alessio. Isso, o nosso querido realizador, Ninelmo Ribeiro, ok? Na sexta-feira última, foi distinguido com um diploma, no Isid Alessio, onde ele concluiu com êxito a sua licenciatura, ok? E ele está mais assim, já era habilitado, mas está mais habilitado, não é, com a sua profissão. Já está nisto, já está nisto há muitos anos, a fazer televisão, a realizar. E concluiu agora a sua licenciatura em Ciências da Comunicação. Ele chama-se diretor, engenheiro, não, diretor, engenheiro, não. É diretor, é experiente, é magistrado, magistrado também não. Uma grande figura, Ninelmo Ribeiro, que eu mando uma salva de palmas. Ao nosso querido realizador, Ninelmo Ribeiro, que eu devo aqui dizer... Obrigado pelas palmas, Vítor. Vítor, eu devo aqui dizer, neste programa, o Ninelmo Ribeiro sempre foi das pessoas que mais motivou-me a continuar a aprender, a continuar a desenvolver esta coisa de fazer televisão, com muitas correções, com muitos puxões de orelha também, mas sempre contribuiu também para eu, para que eu possa realmente fazer cada vez melhor o meu trabalho. Ninelmo, tens a minha vênia, parabéns por este momento. Quando chegaram da malta, chegou... É verdade. Então, parabéns, mais velho, Ninelmo Ribeiro, parabéns mesmo. Nesta altura, está a conduzir a bom porto esta equipa, nosso realizador de excelência. Um grande abraço, que depois da licenciatura, venham também outras nomeações, venham outros, outros, vamos dizer, outros estágios. Chegou a licenciatura, daqui a pouco vem mestrado, depois vem doutoramento, enfim, e outras mais conquistas consigas realizar. Um grande abraço, Ninelmo tem uma família linda, que eu também felicito aqui, a Cota Fernanda, a minha Cota. Um abraço e também a sua querida filha, que a esta altura não está a estudar e muito bem. Então, um grande abraço, Cota, estamos juntos. Agora a seguir, este videoclipe fica para o Ninelmo, o Ninelmo também gosta dessa música. O tema é pincel e vem da artista Jordânia, que nós vamos ver já a seguir. Olha, é bom que esteja em casa, temos informação que há muitos pontos de Luanda está a chover, e não está a chover pouco, então mantenha-se exatamente aí em casa, sentadinho no seu sofá, para ver o Made in Angola, e assim a emissão da TV Zimbo. Que é melhor, quando chove em Luanda, estar em segurança. Estar em segurança é estar na número 1 da Angola. Veja a seguir o videoclipe de Jordânia no tema pincel. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu quero começar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto